Oi pessoal, estou trabalhando nas mudanças de... fazendo mudas... transplante não, estou fazendo mudinhas hoje. Daí é assim, hoje quero fazer do Oropronobis. Agora eu não tenho certeza se esse aqui é da flor branca ou da flor amarela, porque ele ainda não deu flor. Eu tenho o do rosa, que está lá em cima o pé, que eu vou mostrar depois para você. E aí a turminha da pesada está toda aqui junto. Eu vou pegar esse galho que estava aqui no chão, vou cortar aqui, só para fazer tipo uma poda nele. Nossa, olha tem um pé de alface no meio do caminho aqui. E aí eu já vou aproveitar e mostrar para vocês o chuchu miniatura que está nascendo aqui. Eu enterrei alguns aqui no meio do alho, tem alho poró aqui também e ele já nasceu. Só que eu estou com medo de botar ele aqui e as galinhas começarem a bicar ele. Então eu vou deixar ele, de repente eu faço uma estrutura mais longe e depois aqui em cima, para ele se alastrar. Aí eu convido vocês para ir lá em cima agora, para a gente fazer a estaquia disso aqui. Não sei se chama estaquia, mas enfim. Eu vou fazer o plantio desse galho. E aqui eu quero mostrar então o outro pezinho de Hora Pronobis. Ignorem que isso aqui é mato. Esse aqui, então já vão me deixando nos comentários aí, vocês que conhecem Hora Pronobis, eu tenho esse pé também. Assim como eu comprei ele amarelinho, ele está amarelinho. E ele não se desenvolve. Então, se esse aqui é... Que cor que é a flor desse aqui? Eu não tenho certeza. Mas eu tenho esse também. E aí vamos ali que eu vou mostrar o outro também que eu tenho. Daí eu estou aqui, onde eu tenho esse pé. Gente, esse aqui, esse Hora Pronobis, ele é muito similar a esse que eu tenho na mão. Só que esse aqui é de rama. Baraço. Nós conhecemos como baraço. Ele se alastra em cima das cercas, né? E esse é uma árvore. Esse aqui, ele tem a folha mais tenra, né? E ele tem um pouquinho de oxilar. Ah, eu tenho que ver bem direitinho como é que se pronuncia a palavra. Ele é um pouquinho mais forte do que esses aqui. Esse e aquele outro que eu mostrei, da folha mais amarelinha, até onde eu sei, está bem para comer ele puro. Assim, pegar a folhinha como ele está aqui na minha mão e comer. E esse aqui já é bom fazer um leve refogadinho, porque ele é um pouquinho mais forte, né? E me corrijam se eu estou errada, tá, gente? Esse aqui é da flor lilás. E esses aqui, um deles é flor amarela e o outro branca. Estou para dizer que esse é da flor branca. Mas, enfim, se vocês sabem, vão me dizendo. Esses aqui eu já fiz muda. Já plantei no vaso e eu vou mostrar, porque esse aqui, eu não sei como é que é esse daqui para fazer muda. Mas esse aqui, gente, se não fosse tão bom para a saúde da gente, eu diria que é um inço, uma tiririca braba. Porque assim, onde ele encosta, ele cria raiz. Meu chapéu, muito fácil de cultivar esse aqui. E ele dá um arbusto, ele dá uma árvore gigante. As flores dele são belíssimas. Olha, deixa eu ver, deixa eu tirar essa folha aqui, para vocês verem o aflorado dele, como é bonita, linda. E ele dá frutinhas também. A hora que ele tiver frutinha, eu vou mostrar para vocês. Agora eu convido vocês para ir lá em cima, que eu vou plantar isso aqui e mostrar o outro que eu já plantei. Pronto, já estou aqui na sombra com esse pezinho, então é do amarelinho. Eu acabei de plantar, nem limpei ainda o vaso, está sujo. Hoje eu não estou usando luva, vou... Estou metendo a mão na terra hoje, então não tem problema. Mas essa aqui eu fiz do mesmo jeito que eu vou fazer esse ali. E aí eu quero mostrar, antes de continuar, as glicíneas que eu plantei esses dias. Ó, eu plantei os galhinhos, deixa eu ver onde que... Ah, aqui, ó. Eu vou mostrar com a ponta da tesoura, então, aqui, ó. Isso aqui é uma brotação que está começando a despontar. Pode dar certo, pode não dar. Nos outros galhinhos nem dá para perceber ainda. Então, esse aqui, percebe-se bem mais fácil, ó. Já está bem verdinho. Então, esse aqui dá para ver que ele deu resultado rápido. Esse outro aqui, eu plantei, então, três galhos junto, né. Aqui, tem a impressão que é mais uma brotação. Então, é mais um galhinho que vai vingar. Então, assim, ó. Dependendo do tamanho do galho, ó. Enfim, que nem esse aqui é bem fininho. Pode ser que ele não dê certo, né. Então, tá. Deu certo com estaquia. Agora, sim, eu vou pegar mais galhos lá da glicínia. E vou colocar na terra. E vou fazer mudas para levar junto, né, para onde eu for. E aí, o outro pé de hora para nobres eu nem trouxe para cá, que eu já plantei. Nem trouxe para não fazer, porque a mesa é muito pequena. Mas aquele lá é fácil. E quando eu for mostrar a evolução desses aqui, eu já mostro aquele junto. Então, ó. Eu cortei o galho. Agora, eu vou cortar aqui. Eu corto sempre na diagonal, assim. Eu não corto reto. E aí, eu vou tirar esses galhos todos. Ai, dá dó de tirar. Não, isso aqui vai morrer igual. E ele vai tirar toda a força da muda que eu quero fazer, né. Então, a gente tira tudo. Deixa ele assim, como eu fiz com as glicíneas. Tirei tudo. Aqui, eu estou com um baldinho de terra. Choveu, então está tudo muito úmido. Eu só vou espetar. Assim, eu estou fazendo com as estaquias das minhas plantas. Deixa eu fazer mais assim. Para, ó. Cortei assim, por causa da água. Eu podia, assim, cicatrizar ele aqui, fazer todo aquele processo, canela ou, enfim, látex. Mas, eu não fiz na glicínia. Eu não podia fazer. O certo seria fazer. É tudo mais garantido, né. Mas eu vou, não grito mesmo. Ih, Deus. Se não der certo, eu espeto de novo. Faço de novo. A muda. Ó. Ali. E vou fazer mais um. Eu vou botar três. Mas, Ivone, é um só. Quando a gente compra lá, nas viveiras de muda, vem sempre um galhinho só. Sim, eles já sabem como fazer. Eles têm o processo todo perfeito, né. Então, eles sabem que dificilmente vai morrer. Mas, morre para eles também, né. Então, mas aqui, a mãe sempre dizia. Ah, já que tu vai espetar um galho, espeta três ou quatro de uma vez só. Então, se um morrer, o outro vai dar certo. Sempre assim. Então, eu até trago isso por hábito. E eu faço sempre. Eu vou aproveitar esse último galhinho aqui. E vou plantar também. Se os três derem certo, beleza. Depois, quando eu for mudar para a terra, eu já vou ter uma moita, como a gente se fala, né. Um toceirão já, com quatro mudas num só. E se eu quiser fazer a divisória, eu vou fazer a divisória também. Pronto. Aqui eu vou só apertar um pouquinho. E eu vou botar, então, nesses aqui, aquele adubo NPK. Por quê? Porque aqui quase não tem espaço para eles, né. Então, quando a planta é em lata, geralmente a gente tem que estar fazendo adição de adubos, né. Fazendo adubação boa. Aqui dentro eu botei folhas secas. Eu botei esterco de galinha, curtido já, né. E terrinha do mato. Então, é o que eu tenho aqui. Eu não botei substrato comprado. É muito caro para tudo que eu estou fazendo de mudas, né. Mas aqui eu botei o substrato. Nessa aqui. Então, eu estou fazendo de várias formas para vocês terem um acompanhamento. Para não terem medo, assim, de fazer as suas mudas em casa. Porque dá certo, gente. Dá certo. A gente tem que ser teimoso. Eu sempre digo. Quanto à adubação, como eu falei, é preciso adubar, sim, aquelas que estão na terra. Com certeza. Plantou na terra, ela vai exaurir. Ela vai sugar aquela terra, a planta, né. A planta vai comer tudo que tem de bom na terra, né. E aí, claro, você tem que estar fazendo adição também. Mas na lata é um pouco mais. A gente tem que cuidar mais seguido, menos quantidade. Por ser um espaço pequeno, né. Então, cautela nisso. A gente tem que estar botando os adubinhos, assim, nas laterais. Para não queimar as raízes. E tudo com mais seguido, né. É assim que... Ah, e daí então. Eu convido vocês para nos acompanhar. A evolução aqui também das glicíneas. As sementes não nasceram ainda. Eu vou fazer um teste com as sementes que eu tenho guardado. Vou pegar algumas, vou deixar de molho na água. E depois eu vou plantar. Dizem que a gente precisa quebrar a dormência, né. Vou dar uma estudada para ver se funciona. Mas eu vou manter lá a latinha, o potinho com elas. Vai que nasce, né. Olha o galinho pedindo like. E o Frajola tirando uma soneca na rede. Eu não sei se... Ó, vocês estão vendo? Não, é a Nina. Não, é a Nina. Achei que era o Frajola. Nina, tá bom de dormir na rede. Gente, não tem um sombrite que sobreviva aqui em casa. Tá tudo estragado. Porque eles vão deitando e vão fazendo aquele... Sabe, aquele bercinho, né. Tá desse jeito a situação. Grande abraço a todos e até daqui a pouco. Se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.